Eu não vou negar, sem você tudo é saudade, você traz felicidade Eu não vou negar, eu não vou negar, você é meu doce mel, meu pedacinho de céu Eu não vou negar, você é minha doce amada, minha alegria, meu conto de fada, minha fantasia A paz que eu preciso pra sobreviver E eu sou o seu apaixonado, de alma transparente, um louco alucinado, meio inconsequente Um caso complicado de se entender